Boa tarde, boa tarde. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um programa Mônica Bonfilho. Você sabe que hoje está tendo uma manifestação aqui na Paulista, todo mundo de verde, de amarelo. Até uma moça veio me entrevistar. Você está na passeata? Eu falei, não, estou de verde, mas não estou na passeata. Vim de verde para comemorar aqui o programa, para fazer mais um programa para vocês, que a gente está mais interessado na espiritualidade, em ficar na tranquilidade, na paz, naquela sensação gostosa de que tudo vai caminhar bem a partir dessa semana. E como eu venho feito toda semana no programa, eu tenho respondido as dúvidas das pessoas, vocês que me mandam as mensagens através do e-mail, o Facebook também, muita mensagem. Eu não consigo responder muita coisa. Os e-mails, a minha irmã me ajuda a responder. E algumas das mais interessantes, eu separo para trazer para vocês. Por exemplo, teve uma moça que perguntou assim para mim, Mônica, em 21, 22 de março, começou o ano astrológico, né? E esse ano especificamente, ele é regido por Saturno. Como é que fica esse ano de Saturno? Quer dizer, é bom para a gente, não é? Como é que acontece? O Saturno, ele é um grande cobrador. Então, quando a gente tem, assim, por exemplo, a Lava Jato, quando a gente teve o problema da questão da carne toda que apareceu, as denúncias, toda investigação, na verdade, também você tem a influência de Saturno. Saturno, ele cobra. Ele quer que a gente volte a andar nos trilhos. Então, se você está querendo ter uma vida mais tranquila, toda certinha, bonitinha, bem encaminhada, se você faz, se a tua vida tem tranquilidade, está tudo certinho, não tem problema nenhum em temer. O Saturno, ele é um professor, ele é um mestre. Agora, se você tem coisa por debaixo do pano, tem problema, está aprontando alguma, aí a gente pode ter problema, porque o Saturno, sim, ele faz com que se descubra essas coisas negativas para clarear e ele vem como mestre, né? Ele vem como um mestre, às vezes um pouquinho severo, para te colocar até uma vida melhor, né? E de novo me perguntaram, isso é toda semana, gente, toda semana, me perguntaram, Mônica, eu estou brigando com meu namorado, eu fui numa cartomante, essa cartomante falou que era coisa de feitiço. Olha, eu tenho um parecer sobre isso. Quando eu era mais jovem, eu até fui vítima aí de, na verdade, eram dois pais de santo, assim, que na época me levaram muito dinheiro dos meus pais, eu era muito jovem ainda, a gente não sabia, era um universo desconhecido, por isso que eu falo, a gente não cai nessa, não cai. E tanta gente que eu conheço, que a pessoa faz por telefone, diz que desmancha trabalho através do telefone, só que você tem que depositar mil, mil e quinhentos, dois mil reais. Gente, para com isso, gente. Tem pessoas, infelizmente, que usam da má fé e aproveitam da tua inocência, até porque você não conhece, não está, não entende de não estar inserido nesse universo místico e espiritual, mas a pessoa arranca a tua calça, se quiser. Eu tenho uma cliente minha, uma consulente de mapa, ela fez um trabalho, foi acho que nove mil reais, teve um outro que ele gastou no longo do ano quase cinquenta mil. Você fala, Mônica, mas as pessoas mais simples, que... Não, essa pessoa é uma empresária até bem sucedida, que gastou nove, e o outro é um médico, gente. Quer dizer, gastou quase cinquenta mil reais, até foi um pouco mais quando ele me contou, durante um ano fazendo trabalho. Para quê? Quer dizer, eu juro, eu não entendo. Aí depois as pessoas reclamam comigo, falando assim, Mônica, a pessoa que eu fiz o trabalho está em Nova Iorque, está em Portugal, está no... Você pagou. Por que você não comprou para você para passar férias? Você tirou do que tinha e do que não tinha. Pediu dinheiro emprestado para pagar para a pessoa, para desmanchar um suposto feitiço, porque o cara não quer ficar com você. Gente, tem uma coisa. Eu faço atendimento todo dia da astrologia. Quando o homem não quer, não há Cristo que faz você ficar com ele, porque ele vai embora. Agora, quando ele gosta, quando ele quer, ele vai ficar no teu pé. Quando ele dá uns perdidos, ele some, ou ele não responde mais teu ato, você já saiu da lista dele, pode ter certeza. E o homem, quando quer, ele vai atrás, ele vai em casa, pode ser numa cidade do interior, pode ser num outro estado. Ele vai te perturbar, ele vai atrás, ele move mundos e fundos para estar com você. Quando não tem interesse e você tem que ficar alimentando aquilo, aí você quer saber? Deus me livre, vai ficar com um empiasto desse também. Pensa bem, vale a pena? Gente, e quando ela me mostra a foto, às vezes a minha consulente, eu vejo a foto e falo, gente, a mulher está desesperada por causa disso. Você olha a foto, aquele cara horroroso. Não é que eu estou julgando. Eu estou falando, gente, ela está completamente iludida por algo que não vai dar certo. Você vê que não há entrosamento, nem físico, nem mental, nem espiritual, e a pessoa desesperada. Ai, gente, para com isso. Vamos parar de arrastar corrente. A vida é muito curta para a gente arrastar corrente. Vamos ser felizes, vamos curtir a vida, né? Uma outra moça me fez uma pergunta bacana. Ah, então, quanto aos trabalhos aí que eu até falei, falei e não falei, que o que eu queria dizer. Eu tenho as minhas restrições. Eu acho que esse mundo da magia realmente existe, isso é incontestável. Só que eu volto a falar, acho que quem faz, eu acho muito fraco. Eu convivi quatro anos com três engenharianos, eu já contei essa história, fiz curso de Urubá na USP. Meu Deus, os rituais de magia que eles faziam era algo assim, parecia o Harry Potter africano. Era algo esplendoroso. Então, você sente, você vê a magia acontecendo. E eram para coisas muito bonitas para cura, para fortalecimento de um casamento. Era muito bonito. Então, você vê, eu lembro de um ritual que eles fizeram usando dois pombos para unir um casal que estava um pouquinho separado. Coisa mais linda, coisa mais linda, a união, a forma como eles fazem. Eu achei tudo muito bonito. Uma outra moça perguntou para mim, ah, deixa antes de falar dessa moça, ah, eu falo, 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 eu esqueço. Eu assisti um filme, não sei se vocês assistiram, do rapaz, do homem que fez as franquias do McDonald's. Eu estava assistindo o filme dele, um brilhante, a forma como ele desenvolve as franquias e vira e se transforma no que é hoje, né? Eu fico imaginando um homem desse parado dizendo que alguém fez macomba magia para esse homem. Ou, isso é muito típico, desculpa falar, mas isso é muito típico de ficar ouvindo feitiço, macomba, em países subdesenvolvidos. Você não vai ver essa história nos Estados Unidos. Você não vai ver esse tipo de história na Inglaterra. Você não vai ver essa história no Canadá. Você não vai ouvir trabalho, macomba, feitiçaria na Alemanha. E o brasileiro insiste em promover sempre os mesmos erros. Então, as pessoas aproveitam, às vezes, dessa ignorância, no sentido da ignorância, tanto cultural como ignorância do que está se falando, para isso. E a pessoa vem dizendo que exerce esse poder que tem e acaba fazendo. Enfim, eu sou envolvida com a espiritualidade como professora. Eu sou mãe de santo, gente. Há 38 anos sou mãe de santo. Quando a pessoa dizia que estava com problema e eu sentia a necessidade de tirar um ebó para ela, que é uma limpeza espiritual, nunca cobrei um centavo. E eu faço até um desafio. A pessoa que falar que eu cobrei algum trabalho, o valor de trabalho de limpeza, eu dou um milhão de reais para ela. Nunca cobrei nada. E fiz muito, tirei muito ebó. Fiz muita limpeza. Raspei ainda? Não raspava a cabeça dos meus filhos de santo. Fiz todas as estruturações fundamentadas na minha vida religiosa, na época, que eu tinha migrado da Umbanda, fui para o Candomblé, nunca cobrei um centavo de filho de santo meu. E as pessoas falavam, você é boba, Mônica. Eu lembrava que eu ia no Mapping, que agora o Mapping fechou, teve a falência dele. Eu ia no Mapping, fazia aqueles carnês para comprar as coisinhas, para colocar os axés dos arixás, os fundamentos. Eu ia lá, comprava, fazia. Nunca cobriu um centavo. Dava tudo para os meus filhos de santo. E todo mundo falava, você é boba, Mônica. Cobra pelo menos um real. Nunca às vezes eu ficava apertada financeiramente por conta disso, porque eu acho que eu tive aí ao longo da minha vida uns 150, 200 filhos de santo. Eu tenho uma filha de santo minha que talvez eu lembre melhor, ela anotava no caderno sobre os meus filhos de santo. Foram muitos, né? E depois eu realmente, eu não dei conta e eu pedi para encerrar essas atividades e acabei me dedicando à minha carreira literária. Nunca cobriu um centavo. E a vida depois me agraciou, me colocando aí na lista dos best-sellers da década de 90, a venda dos meus livros acabou me revertendo no axé que eu dei para as pessoas. E todo mundo fala, às vezes, quando eu passava apertado, tive que vender carro para pagar a feitura, os fundamentos dos meus filhos. Não teve problema. A vida não me deu depois. Ué, se eu acredito na força dos orixás, eles vão me retribuir. E retribuíram. Eu reencontrei uma pessoa há um ano atrás, a gente foi até tomar um café aqui na Livraria Cultura, na lanchonete que tem lá dentro, e essa pessoa estava me falando, como é que você está da astrologia? Eu falei, ah, estou bem, graças a Deus a gente ainda está lotado. E você, ah, mais ou menos, mas o que me dá dinheiro é quando eu tiro os trabalhos para os meus clientes. Mesmo que tenha ou que não tenha problema, eu digo que tem, porque é isso que garante a minha vida. Gente, é assim. Então vocês tomem cuidado, tirem, sabe? Tirem esse medo, não se deixem, não se vitimizem. Não deixem que uma pessoa que se diz sacerdote te coloque você na mão dele. Não faça isso. Eu volto a falar, você não acredita em Deus, nos anjos? Você não acredita na força dos seus orixás? Faça um salmo. Agora, tem gente que quer aquele cara, porque quer, porque eu quero, quero, quero. Lógico, o pai de santa, mãe de santo ou vidente vai fazer aquele trabalho e depois vai te enrolar porque o cara não vai aparecer. Não vai, gente. Vocês vão estar aí gastando dinheiro. Eu sempre aviso. Eu acho que vocês têm que ter mais um pouquinho de consciência sobre isso, tá bom? E a questão da carne? Uma moça me perguntou todo esse bafafá que deu aí da carne, dos frigoríficos? O que que acontece nessa situação? Você sabe que numa pastral do Brasil, na Casa 2 especificamente, a gente tem um peixe 17 que é uma possibilidade, quer dizer, foi uma quebra daquele conceito ou daquela vontade que as pessoas tinham de adquirir e de comer carne, né? O peixe 17, na verdade, se refere a um grau que predispõe ao vegetarianismo e apareceu esse ano e eu vi, eu falei, eu na verdade, quando eu vi a carta, quando até quando eu fiz o programa da, do mapa astral do Brasil, eu não tinha entendido esse peixe 17 que pra mim é um grau relacionado ao vegetarianismo e aconteceu. Eu quero, gostaria muito que as pessoas tomassem consciência, eu não digo pra parar de comer carne, tem gente que diz que passa até mal, mas diminua, se você tem o hábito de comer na hora do almoço assim na janta, diminui, como eu não almoço depois, vai diminuindo. Eu sou vegetariana há 53 anos de peixe, de frango eu sou há 46 anos que eu não como frango e carne eu não como há 24 anos. Só me faz bem, pelo menos assim, quando eu faço os meus exames, é o triglistéris está baixinho, a gordura, a gordura no fígado, essas coisas, esse colesterol baixo e eu tenho, eu tô gordinha até pra minha altura e pro meu peso. Agora eu fico pensando, imagina as pessoas que comem carne, que consomem essa gordura, essa coisa do animal, como é que deve estar por dentro, gente. E eu, vegetariana, eu todo dia tava falando isso com meu filho, eu vegetariana, eu tô acima do peso, tá certo que eu abuso às vezes nos doces, né, porque eu sou vegetariana, mas não sou vegana. Então vegetariana acaba consumindo o leite, os derivados e ovos também. Eu não como ovo, eu não gosto e o leite muito pouco, mas, por exemplo, eu como um bolo de manhã, no meu café da manhã, então isso não me torna vegana, mas sim vegetariana. Agora imagina quem consome, que fica consumindo aquela gordura animal. É claro que pode desencadear, como pode desencadear pra mim também, eu não estou, eu também tô incidindo num grupo, de repente há um problema genético que pode acontecer comigo. Mas imagina aquela pessoa, como é que está o organismo dela, né? Primeiro você tem um alto grau de gordura dentro do corpo, você tem carne, gente, fica três, quatro meses no frigorífico quando você consome. Ai, não quero nem falar, eu acho um, eu acho assim, realmente terrível. E fora o sacrifício, a dor que os animais sentem, que há muita crueldade, né? Eu vi semana passada, não me lembrem que o jornal, acho que foi na Globo News, dizendo que em um lugar eles abatiam, acho que 25 mil só de perus, 25 mil por dia, que isso, gente? É muita coisa. Há uma perspectiva de que num prazo de 100 anos as pessoas se tornem vegetarianas. Aí você fala pra mim, por que elas vão se tornar boazinhas, lindinhas com os animais? Não, não vai ter mais animais, gente. Não vai ter pra alimentar 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas, não vai ter, não tem estrutura. Um quilo de carne não vai ser 30, 20, 10, 15, vai virar 100, 200, 300, ninguém vai ter dinheiro, uma peça de carne vai ser uma fortuna. Então, a perspectiva das pessoas se tornarem vegetarianas é mais ou menos um prazo de 100 anos. Eu queria muito que você se esforçasse e tentasse diminuir um pouquinho, tá bom? Ah, deixa eu falar pra vocês, tem uma pergunta legal aqui, ó. Um rapaz me perguntou, Mônica, banhos de sal grosso funcionam? Também é uma questão pessoal, eu tenho desacordo com as pessoas que dizem que é bom, eu tenho as minhas ressalvas. Como eu falei pra vocês, eu sou mãe de santo também do candomblé, apesar que eu não exerço. Quando eu passei a estudar sobre os anjos, que agora vai completar em junho 30 anos do exercício, do estudo, do estudo não, né? Já, talvez já como dando aula sobre angelologia, eu acabei me especificando nessa área, dentro dessa raiz espiritualista e acabei só estudando os orixás, apesar do enorme carinho, mas do candomblé não mais. Por exemplo, a gente não toma banho de sal grosso no candomblé, né? A gente tem os banhos de ervas, a gente tem os abôs, a gente tem outros fundamentos que a gente usa, principalmente as folhas, que pra nós, assim, é muito mais sagrado e ter um resultado melhor. E essa pessoa que mandou o e-mail pra mim, falou Mônica, mesmo as pessoas, os divulgadores, as pessoas que têm programas na rádio mundial, alguns falam que tem que ser da cabeça, da moleira pra baixo, outros dizem que é pra esfregar na moleira, outros que é do pescoço pra baixo. O que que você se aconselha? Eu tenho as minhas ressalvas, mas concordo que o banho de água e sal é bom, eu acho que a energia do sal é muito boa, tanto que se você anotar, você tem as pessoas que geralmente moram no litoral, são mais felizes, você já anotou? Há uma democracia, há uma questão de, não sei, de uma energia boa das pessoas que moram no litoral, muito provindo dessa qualidade mesmo do mar, da água, do sal também. As pessoas ficam mais democráticas, você sente uma coisa mais linear, né? Agora, por exemplo, se você é filho de Oxalá ou de Emanjá, água e sal pra você é um veneno, é ruim, não vai fazer bem, pelo contrário, vai te dar a quesila, que a gente chama, vai fazer até você não ficar bem. Tem gente que toma banho de água e sal, não passa bem depois. Na dúvida, se você é Oxalá ou se você é Emanjá, você pode descobrir isso, por exemplo, se você nasceu numa sexta-feira, entre outras funções, depende muito do teu arquétipo, do teu visual, do que a gente tá vendo e também do jogo de búzios, pra verificar de quem que você é filho, né? Por exemplo, se você nasceu na sexta-feira, você tem uma perspectiva grande, uma possibilidade de ser filho de Oxalá. As pessoas que nascem no sábado poderiam supostamente serem filhas de Emanjá, mas você tem todo um complexo, outras coisas que você vai averiguar pra ver se você é filho de Oxalá ou de Emanjá. Não faz bem pra você. Imagina você esfregando. Na dúvida, usa sal refinado, que ele é mais leve que esse sal grosso, eu acho sal grosso, sempre achei muito pesado. Há 38 anos que eu falo, gente, não toma banho de sal grosso, é muito pesado. E você pode tomar o banho com água e sal, o sal de cozinha, você vai misturar com um pouquinho de água e, pra não errar, joga do pescoço pra baixo. Então, você vai tomar o banho, toma o seu banho, normal, sem saboa, normal. Tira todo o sabão, limpou o corpo, tá limpinho. Você já vai ter ao seu lado uma bacia. Nessa bacia, a água morna com dois punhados de sal. Aí você vai ficar, se você conseguir, você vai ficar cocorado, de cócoras, né? Você vai dobrar os joelhos. Se você não conseguir, você fica ajoelhado. Com as duas mãos, você vai começar a jogar água, você vai jogar e começa, vai rezar uma oração. Pode ser qualquer uma. Pode ser uma cantiga, pode ser um mantra, pode ser o Pai Nosso, pode ser Ave Maria, você vai jogar do pescoço pra baixo. Então, você vai jogando, mentalizando, não é pegar o balde e jogar. Tá errado. Você tem que jogar e mentalizar pra abrir seus caminhos, pra sua aura se expandir. Por quê? A aura, ela é fininha, como se fosse uma teia de aranha. E ela te envolve. Quando você tá protegido do teu anjo da guarda, tua aura tá em expansão. Então, com a tua aura em expansão, as coisas negativas não pegam. Mas se você tá triste, deprimida, reclamando, a energia tá pesada, a sua aura diminui e as coisas negativas ficam mais fáceis de entrar. Você vai virar uma esponja. Então, é uma pessoa que vai num shopping e passa mal. É uma pessoa que visita um amigo, um amigo, volta nervosa, irritada. Ou se você joga tarô, joga bus, joga as cartas, você faz um atendimento, se sente mal. Então, faz isso. Toma o banho normal, depois o banho de água e sal. Quando você terminar, essa é uma dica que, pra você não ficar todo melado, abre de novo a torneira, deixa cair de novo a água pra tirar o excesso do sal, porque fica um pouquinho melado mesmo. Fez isso, aí você dá depois pequenas batidas com a toalha, não pode esfregar, dá pequenas batidinhas e põe uma roupa clara e vai deitar. Não pode se empanturrar depois de comida, não pode beber cerveja, não pode beber café, evitar chocolate, porque é muito quente pro plano espiritual. Põe uma roupinha mais fresquinha, branquinha e não pode ter contato, não pode ter relação com ninguém e dorme, vai descansar. Então, você pode realmente jogar do pescoço pra baixo, que você vai sentir bem, tá bom? Outra pergunta. Uma moça me perguntou também, qual que é o melhor método de previsão pra você? Depende muito da pessoa que está usando o método. Eu lembro quando eu jogava o Búzio, eu me achava muito boa. O tarô também acho que são fáceis. Hoje eu acho astrologia fantástica. Depende muito de quem você frequenta, de quem você confia. Tem gente que é fiel, né? Eu tenho pessoas que estão comigo já há 30 anos. Depende muito. Depende da técnica que você gosta mais, do que você quer ouvir, pra você receber aí essas boas vibrações, né? E uma moça também me perguntou se ela podia rezar pros anjos cabalísticos qualquer dia do ano. Então, olha, só pra lembrar. Existem os cabalistas judeus no século quinto, eles desdobraram o nome de Deus, Yavé ou Jeová, junto com os versículos misteriosos do Gênesis, e eles desdobraram e encontraram 72 nomes sagrados dos anjos cabalísticos. Então, você pode casar pra qualquer anjo? Pode. O meu 41, que é o anjo da cura. Hoje, especificamente, dia 26 de março, se eu não me engano, é isso mesmo, 26 de março, o anjo que tá passando na terra é o A-Xa-Yahá, que é o número 7, que é um ser afim. A-Xa-Yahá. O salmo dele é o 102, e esse salmo, por exemplo, é muito bem, muito bom, pras pessoas que querem obter sucesso como artista, como artista de televisão, como ator, ator de cinema, trabalhar como produção, edição de vídeos, de filmes, ou pessoas que trabalham com tecnologia informática. Então, você pode ler o salmo 102 ou o salmo 101, são salmos que abririam os caminhos aí pra você, né? Legal, tá aqui no meu livro Anjos Cabalísticos, né? Esse livro foi uma bênção, eu escrevi ele, foi lindo, porque era quase que um ditado, né? Eu sentada no sofá, escrevendo no braço do sofá, eu escrevendo ele, rapidamente eu escrevi esse livro, a capa eu vi por sonho, e quando eu encontrei o livro eu pedia pra ser essa capa, e ele tá aqui, ó. Todo mundo já conhece, já leu esse livro, foi um presente de Deus. Nesse livro, nos Anjos Cabalísticos, você pode encontrar o nome do teu anjo, do teu anjo protetor, o salmo, e o que que ele vai te ajudar. Então, você pode rezar pro teu, como, pras pessoas que querem fazer algum trabalho em TV, cinema, teatro, com música, poderiam orar pro anjo achar e arrar, tá bom? Semana que vem eu continuo falando, eu sempre acho que o tempo é rápido demais, o programa até é rapidinho, estamos quase acabando, eu deixo os meus telefones de contato, como eu faço todo o final do programa, e é isso, espero que vocês tenham gostado dessas explicações, e se você quiser entrar em contato comigo, eu vou deixar os números na editora, então, de segunda a sexta, é o 11-4708-1950, 11-4708-1950, o site pra obter os meus livros, que é o www.companhadosanjos.com.br, os meus livros você encontra também com parceria da Sarava, que é maravilhosa, as lojas em todo o Brasil, eles compram da editora, então você vai encontrar com facilidade nas livrarias Saraiva, que mais? No Facebook eu tô como Mônica Buonfiglio, mas se você escrever Mônica B-U-O-N, você vai cair na minha página, no fanpage, que mais? Ah, no YouTube, no YouTube você encontra os vídeos que eu tô gravando todo domingo, eu tô gravando os vídeos, você encontra lá com tranquilidade, coloca meu nome também, Mônica Buonfiglio, que você vai assistir os vídeos também anteriores, onde eu explico sobre tudo da espiritualidade, e no Instagram também, se você tem, me acompanha lá no Insta, que é o Mônica dos Anjos 72. Então, eu espero que vocês tenham gostado do programa, semana que vem eu volto pra tirar mais algumas dúvidas, eu quero falar de números de sorte, que mais? Quero falar sobre espiritualidade também, quero falar de ser espírita, o jogo de tarô, vou ver se eu preparo também um dia pra atender vocês, que eu sei que vocês gostam e pedem muito pra fazer o atendimento ao vivo, a gente vai marcar também pra fazer, semana que vem eu faço um programa pra tirar as dúvidas, dar uma olhadinha aqui no astral, o que vai acontecer, que todo mundo adora, que é uma prática bem usada aqui no Brasil, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do programa, semana que vem então tem mais um programa comigo e meu nome é Mônica Bonfilha, aqui na Rádio Mundial. Boa semana pra vocês, fiquem com Deus, namastê, gratidão, gratidão. Obrigada.